Fala aí galera de boa, Baxter aqui pra mais um vídeo galera e hoje eu estou aqui com vocês de volta no canal pra mais um videozinho sobre a história de God of War. E hoje a gente vai pegar algumas curiosidades aleatórias que eu separei aqui, que eu acredito que poucas pessoas devam conhecer, porque a forma de chegar nessas informações é um pouco peculiar pelos livros, por documentos nos jogos e tal, então vamos lá. Vocês já devem ter visto essa imagem por aí, nem que seja clickbait, acontece que é uma imagem real que foi disponibilizada pela Sony pouco antes de 2012, era um modelo inicial do Kratos pro Ascension e foi rapidamente descartado devido as diversas críticas dos fãs. A Sony não deu um contexto, mas podemos imaginar de onde se encaixa essa imagem. Em God of War Ascension, podemos ver que os outros prisioneiros no início do game, no mesmo modo, o cheat, na mesma imagem, por isso são torturados pelas fúrias e acabam ficando assim. O que nos leva a crer que esse Kratos seria a sua versão após ser torturado e abusado pelas fúrias no início do game, o que realmente acontece, porém ele continua com o seu físico de sempre. Aí que vem a pergunta, né, como que ele voltaria ao normal depois disso? Provavelmente com a sua regeneração, que ele usa também no início do game pra se soltar e lutar contra as fúrias e em diversas outras partes do game, e nós vamos falar a respeito disso mais pra frente. Será que Poseidon é um deus humilde? Porque é a única magia que a gente continua com ela depois do God of War 1 e a gente no comezinho do 2? Já se perguntaram por que em God of War 2 o único poder do 1 que nós temos é a fúria de Poseidon? Muitos acreditam que é porque Ares tirou todos os poderes de Kratos, o que não é verdade, visto que esse se manteve, e ele tirou todos e deixou Kratos só com esse? E não faz sentido. A única coisa que Ares realmente tirou foram as lâminas, e momentaneamente a vontade de lutar do Kratos, mostrando sua família. Já os poderes, no livro, é mostrado o que aconteceu com eles. O raio de Zeus e a espada de Artemis foram especificados como presentes emprestados de Zeus, ou seja, pegaram de volta logo ao fós do primeiro jogo ou do livro. O exército de Hades não é especificado como presente dado ou emprestado, porém é de se supor que Hades tomou de volta, ou só emprestou mesmo pra Kratos derrotar o Ares, que era um interesse comum do Olimpo. E depois pegou de volta por não gostar do próprio Kratos, porque ele matou Persephone e Hades guarda rancor disso, como a gente pode ver em God of War 3. A cabeça da Medusa foi confiscada por Athena pra forjar uma nova arma, que não foi especificada nem nos jogos nem nos livros. Porém, existem teorias que essa arma seja o escudo de Perseu. Já Poseidon foi o único deus que diz que nunca tiraria um poder daquele que derrotou Ares, e é por isso que temos essa magia até sermos depostos do cargo de deus. E agora vamos falar de coisa boa, sabe aquelas duas moças que acompanham o Kratos logo no início de God of War, que a gente começa o jogo e ele levanta do trono e tem duas mulheres da vida do lado dele? Pois é, essas duas moças são muito mais conhecidas do que a gente imagina. Essa é bastante gente, já deve saber. Mas essas duas são as mesmas moças que o Kratos fica, são as mesmas que aparecem na cutscene inicial de God of War 2. E detalhe, elas são semi-deusas, filhas da própria deusa Afrodite, e elas se oferecem de boa vontade para serem as servas de Kratos, por ele as ter salvo no navio atacado pela Hidra durante o primeiro jogo. Agora essa aqui é a mais triste, é uma história a respeito do velo de ouro que contém nos livros de God of War 2. Vocês lembram dessa cena, né, que mostra o cérebro azul engolindo um braço que tem o velo de ouro? O cérebro mata o usuário desse objeto e depois Kratos tira da boca do monstro pra usá-lo na sua jornada até o terceiro jogo. Mas no livro essa parte é um pouco diferente. O dono desse velo sobrevive e se levanta após Kratos matar o cérebro, e se revela como Jasão, um personagem mitológico que originalmente foi em busca do velo de ouro numa missão para os deuses. Jasão, agora com um único braço, solicita a Kratos o velo de volta, pois iria oferecer para as irmãs do destino em troca de poder ver sua falecida esposa e sua pequena filha. Por incrível que pareça, Kratos se sente tocado pela história de Jasão e tira o velo, afinal, ele foi um pai e um marido. Porém, aí Jasão foi idiota, tentou golpear o Kratos, mesmo que ele já tinha cedido o velo, e como vocês podem imaginar, o inevitável aconteceu. O Kratos matou Jasão de uma forma violenta e continuou com o velo de ouro. A batalha com a Medusa, na verdade, foi bem mais sombria. Os livros da saga são canônicos, uma confirmação pelos desenvolvedores, e se entrarem em contradição com o jogo, é só levar o jogo em consideração. E assim sendo, eles complementam as cenas que não teriam tempo ou capacidade de serem produzidas. Um exemplo é a batalha contra a Medusa, que é descrita com muito mais detalhes no livro. Kratos estava indo matar a Medusa por ordem de Afrodite. Quando entrou no templo da mesma, foi capaz de perceber os servos que trabalhavam para a rainha, mas se irritou profundamente quando viu que os servos alimentavam a Górgona com crianças sequestradas, o que fez o protagonista borbulhar de raiva e matá-la com violência. Atreus tem um elemento grego interessante. Quando Atreus ativa sua fúria e começa a morrer, nos é mostrado que Midgard teve um céu vermelho com nuvens em espiral e raios constantes. De acordo com Corey, o diretor do jogo, esse é o sintoma do mundo em desequilíbrio causado pelo estado agonizante de Loki, uma referência às catástrofes gregas de quando um deus morria. E apesar de toda a dramatização do Thor em Ragnarok, segundo Mimir, Baldur é o melhor cão de caça de Odin. Ou seja, era mais forte que Thor. E não se esqueçam, Thor é da mesma raça que Atreus. Apesar de toda a chacota para cima do Atreus feita por ele e por Handel, pelo seu sangue e Otner, Thor é um mestiço também, metade deus e metade de Otner, metade gigante. Sua mãe era amada por Odin, e se segundo Mimir, era amor verdadeiro, diferente de como foi com Freia. As lâminas faz tudo. As lâminas do caos fazem bem mais do que matar seus inimigos e causar explosões. Segundo os livros, as lâminas são capazes de alimentar Kratos com o sangue coletado dos inimigos que ele matou com elas, o que explica a quantidade enorme de tempo que ele passa sem comer, apesar de parecer comendo em algumas partes do livro. E além disso, elas deixam o Kratos mais forte e mais rápido conforme ele usa para lutar. Se Kratos estiver em uma frenesi, é dito que as lâminas o fazem girar numa velocidade igual do próprio Hermes, o que explica que ele derrotá-lo com facilidade. Como se não fosse suficiente, ela tem capacidade regenerativa e fica mais forte com a quantidade de sangue coletado. No jogo, isso é o próprio sistema de upgrade. Mas, como nem tudo são flores, elas tem desvantagens desastrosas. E a pior delas é a carne dos braços de Kratos que é consumida em medida que ele usa as lâminas. Ela é usada para queimar e isso faz o poder de fogo do Kratos. Kratos odeia muito isso, porque é dito que machuca muito, seus braços chegam a ficar literalmente só o osso, mas as lâminas que o curam só para poder estraçalhar sua carne de novo. E outra desvantagem é que Kratos se afasta das lutas. Elas pedem os upgrades por falta de sangue. Por isso que nos jogos a gente acaba voltando com as lâminas no nível 1. E onde Kratos guarda suas armas? A Frodite ensinou Kratos a spawnar, fazer aparecer a cabeça da medusa. Mas você se perguntou para onde ela vai ou onde ela fica quando não está na mão do protagonista? Pois é. Após arrancar a cabeça da Gorgon, a Frodite diz para que ela apareça. Basta somente Kratos pensar nela e estender o braço. Caso queira que ela suma, é só pensar nisso também, uma espécie de telecires divina. Fica implícito se isso se aplica apenas à cabeça, ou se todos os deuses sabem, mas na minha opinião é um poder que todos sabem e o Kratos aplica todas as armas executárias. Faria muito mais sentido. Isso também explicaria as lâminas irem pra cá do caralho toda vez que ele equipe outra arma. E a garra de Hades acaba sendo um pouco subestimada. E apesar de não mostrar na gameplay, a habilidade de invocar almas com as garras de Hades é dita como ilimitada. Porque as almas invocadas pelas garras são as almas de todos os seres que já foram pro submundo. Claramente isso não é mostrado em gameplay, porque seria impossível fazer mais de um milhão de almas aparecendo na tela ao mesmo tempo. E no universo de God of War, a lâmina do Olimpo é a arma mais poderosa. A lâmina do Olimpo é, canonicamente, a arma mais forte da franquia. Porém, Kratos não usou em seu potencial máximo. Quando ela é usada em seu poder total, é capaz de dizimar exércitos e seres poderosos com apenas um golpe. Agora, imagina isso em gameplay, ia ficar roubado. Mas, fazer o que? O machado Leviathan é quebrável. Como dito pelo Brock, se o machado quebrar, não tem como consertá-lo, porque ele é super difícil de quebrar, visto que é feito para rivalizar com o Mjolnir do Thor. E agora, por último, vamos falar da regeneração. E, por falar nela, muitos pensam que o poder generativo do Kratos usa na luta contra o Baldur no God of War 2018 vem da maldição de Prometeus, o que não é verdade. Esse poder já pertence ao Kratos faz muito tempo. Na franquia de God of War, já vimos Kratos usar sua regeneração várias vezes. Vimos em Ascension, antes dele ser um servo do Olimpo, vimos em Ghost of Sparta, que ele usou para salvar seu irmão, e algumas vezes foram citadas nos livros, e em God of War 2018 ele usou duas vezes também. O que nos leva a crer que esse poder faz parte da natureza de Kratos, igual o Mimir conta que cada deus é peculiar, e essa é uma das peculiaridades inatas do Kratos, assim como sua super força. Não se trata de uma maldição dos deuses ou o que Prometeus tinha, e sim um poder que é dele. Então esse foi o vídeo galera, eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades aleatórias que eu juntei aqui pra vocês. Eu também queria tirar um parênteses especial pra agradecer ao Nathan Ribeiro, do grupo do God of War Sparta Postagem no Facebook, que foi ele que juntou, em grande maioria, se não todas, as curiosidades que eu falei nesse vídeo, o texto e tal, tudo foi pra parte dele, e ele me autorizou a usar pra fazer esse vídeo, então muito obrigado, ele falou que já era inscrito aqui do canal. Então, tamo junto mais uma vez aí, tanto por me emprestar o texto, quanto por ser inscrito no canal e acompanhar os vídeos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não esquece de dar um like. Se você não gostou, comenta aí embaixo, vamos conversar. E é isso, valeu, falou e até mais.